Gente, começando um vídeo final de Red Dead Redemption 2 Apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo Peço desejar que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vamos lá, Abigail? Agora eu sou um homem casado, cara Sir Galsworthy put down his sword And took up his plow I love it, I truly love it Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no-good parasite You cook Actually, that's not a bad idea John, come out here Hey, John Abigail Sadie Charles I found him I found Micah No I got a lead One of his boys wanted for murdering a woman Been seen drinking in strawberry If we can get to him, he'll lead us to Micah But I gotta go now You coming? No, he's not coming I will That's your business His business is here Yeah Yeah, I'll ride with you No, I'm I'm begging you No You risk all this? For what? For Micah? All this? All this wouldn't exist If it weren't for Arthur, Sadie And all the folks that fell If I let him go This place ain't no more real than Than one of Jack's dragons I'm begging you I'm begging you To understand This is it This is Please Please Try to I ain't got no other choice Keep an eye on the place for me Of course Please Let's go kill this son of a bitch, then Come on Come on Let's catch a strawberry before he dries out Come on Come on Desgraçado Micah, né Matou o Arthur O que foi Cleet? 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 Sim, ele vai falar. Você é tão certo, Will. Nós isso é para Arthur. Revenção. Isso pode ser algo que ele poderia entender. Isso não é apenas Revenção. É sobre o que você está fazendo. Eu ouvi que você está tomando bounties agora. E eu ouvi que você está construindo casas. Sim, quando eu não matarei velhos amigos. Bem, hoje eu quase sempre matarei velhos amigos. velhos amigos e velhos. Não é verdade, vocês? Parece assim. Você interessada em bounties, Charles? Meu último assistente foi colocado para a pastoração. Não, esse trabalho não é para mim. Eu, ah... Eu acho que eu posso sair daqui. Ir no norte. Canadá. Findar uma mulher. Começar uma família, se eu puder. Eu vejo toda essa vida. Bem... Eu gostaria de tentar. Boa noite, John. Você lhe deu a família. Eu pensei que ele poderia inspirá-lo para uma vida de celibato e isolamento. Você sabe? Eu pensei que eu poderia sair daqui também. A América do Sul talvez. É malo, mas menos... Eu acho que é malo. Eu acho que é malo, mas menos... Eu acho que eu vou fazer proteção para uma minha de ou... Ou eu vou fazer com uma bonita revolucionária. Eu não sei. Algo. Algo. Algo mais. Algo mais. Não sei. Isso tudo parece bom. Sim, tudo parece bem. Tudo parece bem. Mas nós temos alguns negócios para cuidar primeiro. Um, vamos lá... Um. Que bom. Um. 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 Um, um. Uh... Um. 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 Charles, você pega o outro lado da riveira. Eu vou ficar naquele ponto. Onde está a arma? Vamos lá para a palavra. Onde está a arma? Onde está a arma? Onde está a arma? Com alegria. Dê-lo para ele. Onde está a Micah? Micah? Eu não vejo ele. Ei, ei, ei! Onde está ele? Ei, ei, ei! Espere, 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 espere! Onde está a Micah? Eu não sei. Eu não vejo ele, nós... E você sabe o que? Eu estou cansado disso. Vamos colar o diabo. O que? Boa ideia. Espere, espere, espere! Traz ele para os galos! Eu disse! Descubra-se! Descubra-se! Descubra-se aqui! Descubra-se! 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 Cas não, ainda. Não, não, não! Observe! Eu예요! Como você está aqui! Estou louco! Tudo bem, coloque o embasador não bom. Vamos tentar isso novamente. Onde está Mike? Onde está Mike? Eu já te disse que eu não sei, senhor! Você é louco! Não é minha culpa! Ele tentou me matar! Onde está Mike? Fácil! 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 Não, não, não! Não, não! Ah! Fácil! 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 Vamos lá Um bandido a menos Uma american Deu meu cavalo É uma camada longa Vamos terminar isso Vamos lá 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 Estamos prontos? Esse caminho vai nos levar ao alto. Vamos lá Vamos lá Um oxido que pode usar para uma campanha Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Oh! 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 Ele está morrendo. Vá-lo, eu vou ficar bem. Eu só preciso de restar. Ok. Charles, estarei com ela. Charles, você está preocupado com você. Eu vou estar lá em um minuto. Você não tem que ter uma habita de aparecer. Mas eu tenho algo para cuidar de mim. Claro. Mas... Isso foi Charles. Nós temos que ser loucos. Michael Bell. E aí? Eu sou eu! Eu tive uma paixão. Vai! Eu vou格ar! É isso aí, Micah! É John Morstan, Micah! Eu estou aqui para terminar! Eu estou aqui para terminar! Eu vou fazer isso aí! Eu vou fazer isso aí, cara! Eu vou fazer isso aí! 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 Micah! Micah! Tô! Micah! Certo! Ah! E aí, cara! Ah! Vamos, vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?